Senhores vereadores, aproveitando que hoje é dia de saudação e de abraço, não poderia deixar também de saudar meu amigo Laércio Degui, importante liderança do Barra Amizade, que hoje prestigia a sessão. Eu quero inicialmente falar, vereador Alindo Rincos, já que o senhor falou de respeito, eu quero tocar num assunto aqui relacionado a respeito também, vereador Eugênio Jurazeque, e tenho certeza que o senhor, um homem de um coração muito bom como tem, eu tenho certeza que o senhor também vai dar razão. No dia 19 de fevereiro, o secretário Possamai, através de um e-mail, aos funcionários públicos do município, comunicou que o pagamento, que a remuneração do servidor, a partir desse mês, será no quinto dia útil. E até aí não há problema, porque nós sabemos, vereador presidente, nós sabemos a dificuldade, vereador João Fiamoncini, vereador Jefferson, nós sabemos da dificuldade que o município está passando e que dá uma esticadinha no prazo para fazer o pagamento do servidor, não existe nada de ilegal. O que eu levanto a discussão nesse momento é o respeito pelo servidor, porque grande parte dos servidores têm as suas dificuldades financeiras, os seus compromissos financeiros, muitos pagam aluguel, muitos têm carro financiado, e que agora vão ter que rever as suas contas, porque precisam empurrar as parcelas que iriam pagar do carro, do aluguel, do seu financiamento, vão ter que empurrar para o quinto dia útil. Eu tenho absoluta certeza que muitos dos vereadores, inclusive eu, já teve carro financiado, e a dificuldade que se tem em mudar a prestação de banco, mudar a prestação de aluguel, e isso vai com absoluta certeza gerar um transtorno, e um transtorno ocasionado pela falta de respeito ao servidor. Respeito, que foi a palavra mais usada pela atual gestão em período eleitoral de 2012. Eu quero também fazer um rápido comentário de uma matéria do jornal, da funcionária Denise Tun, uma excelente funcionária que é coordenadora da saúde mental de Jaraguá, da saúde mental, que realiza um bom trabalho, que eu tenho, como já disse aqui nessa tribuna, eu tenho muitas ressalvas em relação ao trabalho realizado pelo CAPES. Acho o trabalho importante, mas eu não acho ele completo. Eu acho que precisava mais. Aliás, eu tenho certeza que precisava de mais em relação ao CAPES. E eu falo isso em relação à matéria que ela divulgou, que ela deu essa entrevista, de forma muito competente, porque ela é conhecedora do assunto, onde ela diz que acordo para ampliar leitos psiquiátricos ainda não foi cumprido, desde 2013. um acordo pela Anvali, entre todos os municípios da região, onde teria um acordo para aumentar os leitos, vereador José Osório, e nós somos autores de uma moção que foi lida no dia de hoje, mas que vai ser votada na quinta-feira, muito provavelmente, que faz um apelo para que efetivamente esses leitos psiquiátricos sejam aumentados em número. hoje existe quatro, e existe um acordo assinado entre as prefeituras de aumentar para 11 até o final de 2018. Até o final de 2018. No decorrer da entrevista, a secretária, desculpe, a coordenadora Denise, ela diz que o problema é que muitos secretários já saíram e ninguém se compromete com o acordo. Isso é um mal do serviço público, é verdade? Porque a atual gestão já trocou de secretário de saúde, se eu não me engano, três ou quatro, acho que foi quatro vezes, e que agora, no dia de hoje, ou de ontem, foi nomeado o psicólogo Dalton Fischer, um excelente profissional, na qual eu quero, inclusive, desejar muita sorte, porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa preocupada com o munícipe. Lamento que ele tenha, que ele tenha só agora sido nomeado, depois da terceira tentativa. Ele é o quarto indicado do atual prefeito de Terianze. A dificuldade também que esses pacientes que são internados, vereador José Osório, em outras cidades, é o transtorno que a família tem. Porque, na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, não, quase que na sua totalidade, a família acompanha esse paciente, e que precisa se deslocar até Joinville, por exemplo, onde ele está internado, e isso gera, naturalmente, uma despesa que, muitas vezes, a família não tem. Sabemos que é um... Palavras dela. Sabemos que é um investimento muito grande, pois é preciso ter estrutura física, profissionais e profissionais que podem oferecer pacientes que podem oferecer riscos e até mesmo se colocarem em risco. Por outro lado, o Ministério da Saúde, por meio da portaria 148, dá incentivo financeiro muito grande. Palavras dela, vereador Alendor Rinkos. Incentivo financeiro muito grande para a internação psiquiátrica, para a internação. Bastava ter a estrutura. Sabemos a dificuldade, mas esse aqui é um mal. Se é que eu posso usar essa palavra, é um gasto que o município não vai ter como escapar. Falo, novamente, da importância do CAPS, mas tenho absoluta certeza que o CAPS poderia realizar um trabalho mais completo. O prefeito Dieter Nianzen, no seu plano de governo, tem como um dos itens na questão de saúde, de saúde pública, convênios, convênios com comunidades terapêuticas. O senhor, vereador da farmácia, presidente, e mais outros vereadores aqui, até hoje, cobram este convênio. E eu, eu tenho certeza, vereador, eu tenho certeza, um dependente químico, ele tem que ser tratado na forma de internação. Ele tem que ser tratado na forma de internação. Não adianta, na maior da boa intenção do CAPS, de tê-lo das sete da manhã às seis horas da tarde, dar almoço, dar janta, dar remédio, dar roupa, dar banho, dar comida, prepara, e quando é seis e meia da tarde, ele está aqui no terminal rodoviário, aqui na frente. E qualquer um de nós vereadores aqui pode agora, nesse momento, nesse momento, ir no terminal rodoviário, ir aqui na estação antiga estação de trem, que nós vamos ver ali dependentes químicos. E que muitos tratados pelo CAPS. Então, o trabalho do CAPS é importante, é importantíssimo, mas falta mais. Falta nós mantermos convênio para podermos oferecer um tratamento mais completo para esses dependentes, que muitos são adolescentes. E aí eu me refiro, aí eu me refiro e me reporto ao trabalho do Conselho Tutelar. Muitos adolescentes que ficam, na maior parte das vezes, aqui, pertinho de nós, numa rodinha de amigos, no meio, uma garrafa de Coca-Cola e outra garrafa de vinho para fazer o Porta Aberta, para fazer o Cuba, para se drogar, porque ali começa a porta de entrada para a droga mais forte em seguida. Então, volto a dizer, o trabalho do CAPES é importantíssimo, importantíssimo, só que nós temos que fazer mais. Semana que vem nós vamos fazer uma moção de apelo, mais uma moção de apelo, que é o que nós podemos fazer, pedir, mendigar, implorar, gritar, pedir e pedir e apelar, que é o papel do vereador, que é o papel do vereador, para que nós possamos aumentar o número de vagas nos leitos psiquiátricos aqui do hospital e maternidade de Jaraguá. Hoje são quatro que nós possamos aumentar gradativamente para que possamos oferecer tratamento 24 horas para esses dependentes. O senhor quer falar, vereador Eugênio, nós gostaríamos de ouvi-lo. Jair, obrigado pela parte. Mas, assim, eu também, a gente presidenciou esse dia um jovem de Garibaldi, ele surtou, ele quebrou tudo o CAPES. Então, eu concordo contigo, mas tem uma estrutura para isso. Você já pensou se uma pessoa dessa, dentro do hospital, surta e sai nos quartos arrebentando mangueira e tudo? Isso nós temos que pensar muito, porque nem todas as pessoas podem estar nesses leitos. Porque, já pensou, mata uma pessoa lá dentro, quem é que vai ser o responsável? então é um trabalho muito bom, mas tem que ser um trabalho muito bem feito, porque nós temos muitas pessoas com problemas que estão internadas em Joinville, em Florianópolis, que não deu para deixar aqui. Agora, quem é que vai ser responsabilizado de botar uma pessoa que surta dentro do hospital? Eu não. Então, nós temos que fazer um trabalho muito grande, porque não temos nem grados na janela, não tem aquela pessoa que acaba de pular lá de cima e se matar aí. É, vereador, eu entendo o seu raciocínio, só que o que nós estamos falando de surto, quando ele está na... Eu posso completar, senhor presidente? Se me permite? Só para completar o raciocínio. Quando nós falamos de surto e quando nós falamos de uma internação num leito psiquiátrico, ele fica, apesar de estar sendo tratado, ele fica sedado, ele fica sob tratamento químico, que, na maior parte das vezes, é a solução, mas que tem que ter muito mais do que a droga para combater a droga, tem que ter o lado espiritual também, e aí a gente encontra isso na família, na comunidade terapêutica, mas que, na maior parte das vezes, ele fica sob tratamento de sedativos. O que nós estamos falando não é de internação, e sim de leitos psiquiátricos. A internação, também não é diferente disso, ele fica medicado. Na próxima semana, ou nessa terça-feira, eu vou pedir que nós possamos, quem sabe, ler e possamos votar, quem sabe, nesta quinta, para ganharmos tempo, essa moção de apelo para nós aumentarmos esses leitos psiquiátricos. e vou até sugerir que seja uma moção de apelo coletiva de todos os vereadores para que nós possamos mostrar unidade e força nesta casa e possa sensibilizar os responsáveis por esse atendimento. Obrigado, senhor presidente, obrigado por ter compreendido e ter permitido que eu excedesse o tempo. Obrigado. Obrigado.